Fique atento com o que sai da sua boca Agora está claro, não vou me fazer de tonta Todo esse tempo eu não pude perceber O erro foi meu de tentar agarrar você Então se coloque no seu lugar Não me desrespeite jamais Eu cansei de te chamar Não vou olhar para trás Você tem que aprender E aí escuta mais Você tem que aprender A pensar mais Eu consigo me virar sozinha Agora eu sei E eu não fiz nada E tudo que passamos você jogou fora Agora eu sei Eu não fiz nada Meu amor Entenda, nós não vamos voltar Você foi um erro e não vamos voltar Você sempre me culpou por tudo Nunca soube se comunicar Sempre me culpou por tudo Nunca soube se comunicar Sempre me culpou por tudo Nunca soube se comunicar Sempre me culpou por tudo Eu sei Eu não fiz nada Eu não fiz nada Nunca soube se comunicar Agora eu sei Não é isso Eu nunca soube seme Obrigado.